Olá meus amores, sou a Ana Patrícia do Viajando para a Itália. Moro na Itália há 20 anos e há mais de 10 anos descubro e promovo novas experiências para vocês. Hoje estamos na cantina de Povaneira em zona de Bari. Hoje eu fui acompanhada pela minha querida Eva de Nossa Pulha e eu quero mostrar para vocês um pouquinho das belezas dessa cantina. Super indicação para vocês que estão vindo para a Pulha. Deem uma olhada nesses detalhes. Essa cantina é super famosa nesse território, famosa pelo seu primitivo, que é um primitivo muito elegante e eu quero mostrar para vocês mais um pouquinho. E eu quero deixar para vocês essa super indicação para visitarem a cantina. 36 meses do ano é uma degustação que vale muito a pena. Todo o vinho produzido nessa cantina é um vinho biológico. Além das degustações, como vocês percebem, eles promovem várias experiências bem alternativas. E nesse momento estamos entrando no coração da cantina, onde eles conservam todos os vinhos conservados nesse ambiente exclusivo. Esse ambiente que vocês estão vendo nesse momento demorou dois anos para ser totalmente escavado na rocha. Olhem que espetáculo. Visitando a Pulha em zona de Bari, somente a 45 minutos de Matera, mais ou menos 45 minutos de Bari. Fica essa super indicação para vocês aí, da Ana Patrícia e de Eva, de Nossa Pulha, que está gravando esse vídeo nesse momento para vocês. Gratidão, Eva, pela super indicação!